Coloquei um milhão de aldeões nessa ilha e eles começaram uma civilização Caraca, um milhão Se inscreva Caraca, um evento Olha, muito bem O mestre mandou fazer barulho Caraca, os caras são bons Agora pula Ué Que tipo de massagem é essa? Tá doido Eita E parece que outras não são tão prósperas que nem essa Um corpo Beleza, cadê o diamante? Se liga, malandro Passa a esmeralda ou eu passo ele Como é que é? Vai matar o seu filho? Eu duvido Quem atiraria no... O próprio filho por esmeralda Aqui, meu mano, vai comprar um salgado Muito obrigado Um sapatinho, passa tudo Uma loja? Que isso? Meu mano, o que você tá vendendo? Yo, que líquido é esse? Caro pra cacete Dá pra ficar pior, né? Que que é isso? Filho Meu mano, que palhaçada você... Não acredito, meu mano, eu preciso disso Foi um prazer negociar com você Peraí, isso aqui é uma espada de madeira Ele foi enganado Odeio ser carioca Caraca, é o líder? Valeu, rapaziada Agora faz o L O que é que eu, vagabundo? O povo quer o 17 Já deu pra mim Beleza, agora vamos ver essa daqui Eita, só de terra Aqui só tem lerdão Yo, você é muito feio Pessoas boas Pessoas boas Yo, peraí gatinha, vamos pra onde? O golem veio sem braço Pelo menos ele pode andar Que isso? O maluco tá sem perna Quer dizer, pelo menos ele ainda pode ter uma boa vida Não, esse daí não, mata, sacrifica Aí, sacanagem Ah, você quer um balde? Pega aí, mano Os credo Yo, você parece bem normal Ah, cola é, você de novo não Eita, é o líder dos esquizofrênicos Vamos ver o que ele tem a dizer Pinto cabeludo Beleza, já deu A próxima tem que ser melhor Eita Eu acho que aquele cara ali é meu fã Eita Ah, não, são contra ele Yo, calma, ei Opa, essa daqui ainda tá inteira Ah, cola é Yo, nada a ver Eu sou contra ele Mas vai te cancelar Isso aí é pra mim? O Rux tá morto? Cola é, eu só sumi por duas semanas Bora ver esse show Vamos pular toda vez que o Rux vacilar Isso aí é bullying Aquele é o líder? Muito obrigado por me escolherem Eu só queria dizer que o Rux é um gado Agora você passou os limites Beleza, é melhor apagar vocês da face da terra Agora eu vou usar esse bloco de comando e... Caramba! Meus manos Isso foi fácil demais Destruiu tudo Mano, quantas vezes eu vou ter que te falar que eu não... Eyo, pera aí, devolve isso Cola é, por que que tá me olhando desse jeito? Ixi, ele pegou um... Mano, por que que você me colocou em sobrevivência? Caraca, roubou minha roupa Olha o shape do pai Meus manos Cola é, você não vai enganar ninguém desse jeito Meus manos Essa não Eyo, calma Ei Isso não é nada bom Caraca, o que que tá rolando? Ele pegou o poder Calma, ei O maluco ficou doido Calma, ei Não toca na galeria Calma, ei Galeria Ah, mas é claro que essa me... Caraca, é o líder Meu mano, você não pode matar ele Ele tem uma esposa Meu Deus Calma aí Agora não tem mais uma esposa Cacete Calma aí Ele ainda tem os Não, cala a boca Eu não tenho mais ninguém Ah, qual é? Você vai negar que tem três filhos? Eu tenho que parar esse cara Beleza O aldeão mendigo fez com que todas as cidades virassem uma Ele tem 10 mil aldeões trabalhando pra ele Mas eu não tô nem ainda Que isso? Porque eu tenho os meus próprios aldeões e uma base secreta E agora eu vou recrutar um exército Fala aí, meu mano Caraca, olha o que isso virou Fala aí, meu garoto Sai daqui, porra Beleza Pra começar, eu preciso de um traje bacana Alguém aí tem uma ideia? Meu mano De jeito nenhum Beleza Essa daqui parece legal Ah, de quem é essa roupa aqui? Olha, é melhor parar com a palhaçada, hein Ah, peraí, o quê? Essa daqui é braba Onde é que tu conseguiu isso? Beleza, tá na hora do teste de QI Primeiro teste Faça um gerador de cobblestone Ei, yo Caraca, o maluco é brabo Meus manos Relaxa, vai lá Ei, yo, você é muito burro Beleza, segundo teste Vocês têm duas opções Essa daqui ativa essa E essa daqui ativa essa Agora fala pra mim O que é que tu vai salvar? Uma criança Ou um monte de esmeraldas Que pode ficar pra você? Vambora, meu mano Você não tem tempo pra pensar Decide logo Vamos nessa Tô muito orgulhoso de você Teste final Vamos jogar picos com ele A criança morreu junto Dez, nove, oito, quatro Três, dois, um Aí vou eu Mas o que que foi isso? Acabou pra você, meu mano Acabou Ó Ó Ah, cole, sai daí de baixo Vai Ei, yo Que susto Volta aqui Não, mano Você tá preso Beleza Me dá um motivo Pra não te matar agora Meu, mano É isso aí Se inscrevam no canal Você tá de boa Mano Quem se esconde num forno Eu sabia Eu cansei de procurar vocês Isso aqui vai filtrar os melhores Beleza Vamos conhecer os soldados Vai ficar só elite Eu Pra frente, pra trás De várias maneiras O skate é infinito Os parabéns Os mais fortes Ué Por que que tá todo mundo dormindo? Beleza Chegou a hora Vocês estão aqui Porque foram os melhores Peraí O quê? Como é que você sobreviveu? Mas o que que foi isso? Beleza Quem tá pronto pra matar? Quem tá pronto pra matar? E quem é que tá pronto Pra ser meu escravo? A raccola é Beleza Só tem um guarda E eu Você distrai ele Beleza Eu tô com ele na minha mira E... Galera Eu sinto muito Mas perdemos um homem Agora é com você Meu mano Vai lá Dá um presentinho pra ele Aquela pistola Tem poder explosivo Ele vai dar arma Peraí O quê? Meu mano O que que foi isso? Você literalmente Deu de presente pra ele E agora rapaziada O que que a gente faz? Opa TNT Essa é uma ótima ideia Meu mano Vamos nessa Meu mano Você jamais será esquecido Caraca Ele vai fazer mesmo O que é isso? Quem era esse cara? Eu peraí meus manos Eu tive uma ideia Bora tirar uma selfie Meu mano Bora recuperar aquele bloco de comando Vamos entrar no sapatinho Ninguém pode ver a... Legal Contanto que ninguém mais veja a... Beleza Agora é sério Ninguém mais pode ver a gente Vamos sair em silêncio Ah, qual é? Eu quero saber Onde está o seu líder Ei, eu, calma Ei, eu não vou fazer nada Isso aqui é o mapa Até o seu líder Vamos nessa Conseguimos o mapa Ah, meu Deus Beleza Já passou três horas Ele não colocou pra fora ainda Mano Que barulho é esse? Ah, ele vai soltar pelo tuba Beleza Recuperamos o mapa Ah, vocês sentiram o cheiro Beleza Vamos pegar aquele cara Vamos nessa Nossa, cheio de cocô Beleza Hora do plano B Ei, eu Parado aí Qual foi, neguinho? Vem comigo Olha só Se alguém se mexer Eu atiro Beleza Direita ou esquerda É isso aí Tamo quase lá Ei, eu Calma aí Se afasta Se você der um passo Eu atiro Ele deu um passinho Meu mano É ele Beleza Vai lá Mostra pra ele Quem é o chefe Mano Esses caras São muito literais Beleza, meu mano Eu tô aqui Qual é a boa? Nah, começou a música Ei, eu Calma aí Espera aí Ixi Esse ele é muito forte Não vai ter como derrotar Vai lá, mano Atira Vamos nessa Como é que é? Nah, você não sabe Quem é quem? Ei, ô Calma aí Calma aí Não atira, meu mano Sou eu Eu, mano? Ai, meu Deus Meu mano Para Sou eu Vai lá pegar o bloco de comando Aí, meu mano Quer saber? Seria uma pena Se eu trocasse Pro modo criativo Mano do céu Beleza Continua apertando esse botão Isso aí Não para Beleza Ele tá no modo sobrevivência Meu mano Conseguimos Vocês estão livres agora Ele vai pegar O burro Para ele Peraí, o quê? Nah Sacanagem Sacanagem E aí